Sucesso e desejo de menina O meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa Que eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como num dia sem som Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, só um segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Girei todo Só de você Eu estou apaixonada Como num dia sem som Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Fico perdida Que vontade de ter você Nossas fotos sobre a mesa Nossas fotos sobre a mesa Que eu não resisti Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem você Minha vida é vazia, sem graça Como num dia sem som Vou sair te vendo agora Vou sair te vendo agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Fico perdida